Música Meus parabéns a todas as mulheres Parabéns a você mulher quinopolina Parabéns mulheres Parabéns mulher quinopolina Parabéns a você mulher quinopolina Parabéns a todas as mulheres Parabéns mulheres Parabéns a cada mulher quinopolina Nesse dia tão especial Feliz dia das mulheres Música Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas